Vamos agora voltar a falar de um caso que o nosso jornalismo acompanha desde o dia que esse crime bárbaro ocorreu em Tubarão e chocou todo o país e não poderia ser diferente, porque imagine uma mãe acusada de tirar a vida da própria filha. Foi em 2014 já, né? Nossa, faz mais tempo que eu imaginava. 2014. E é um caso sem desfecho, porque até hoje a Silvana não foi localizada. Ela é considerada já uma foragida da Interpol. E esse caso vem à tona novamente através do trabalho do nosso jornalismo, das nossas equipes lá no sul do estado e com a reportagem que foi exibida também no Câmera Record e você vê agora aqui no Cidade Alerta. Uma relação entre mãe e filha aparentemente perfeita. Considerado um dos casos mais cruéis já registrados no sul do estado, o assassinato de uma criança inocente faz com que os olhos do país se voltem para este lugar considerado tranquilo de se viver. Tubarão. Ano de 2014. Carol Seidler Calegari, de apenas 7 anos de idade, desaparece no dia 22 de dezembro. Certamente o Natal para a família nunca mais seria o mesmo. A filha dela, que saiu dela. A acusada, a mãe, Silvana Seidler. Uma mulher jovem, carinhosa com a filha, sempre demonstrava ser uma mãe atenciosa. Mas aquela segunda-feira começava com uma manha conturbada. Durante a manhã, já naquele dia, ela teria se envolvido num acidente de trânsito na BR-101. Nesse acidente, já foi um acidente esquisito, porque tudo já levava a crer que ela teria jogado o carro em direção a outro veículo que vinha no sentido oposto da via. Com a notícia do suposto desaparecimento de Carol, após o acidente inexplicável, a avó, o pai e outros familiares vão às buscas da criança. Mas o comportamento de Silvana era estranho o tempo todo. Eu era capitão, comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão. E no dia, estava de serviço como comandante do policiamento. E durante a tarde, fui informado por uma guarnição de uma ocorrência um pouco diferente, em que uma mulher estava andando desorientada pelas ruas da cidade, procurando a filha que havia desaparecido ou algo do gênero. A guarnição, então, pegou essa mulher, encaminhou até a delegacia. Só que lá, a guarnição acompanhando a história dela, já começou com algumas incongruências. O pai da vítima e Silvana, mesmo separados, foram à Delegacia de Proteção à Criança para pedir ajuda. Afinal, onde estava Carol? Depois desse dia, Silvana sumiria para sempre. Nas imagens, é possível ver a suspeita saindo da delegacia sem chamar a atenção. Várias foram as informações aqui para o batalhão. Todas elas também eram repassadas para a Polícia Civil. Mas, infelizmente, nenhuma delas se concretizou à época. E nós acabamos não conseguindo encontrar a senhora Silvana. Silvana foi vista pela última vez na Delegacia de Proteção à Criança, que funcionava em um prédio onde hoje existe um estacionamento. O tempo passou, muita coisa mudou por aqui, mas uma dúvida permanece. Aonde está Silvana Seidler, a mulher que matou a filha? Desde a época do crime, não se tem mais notícias dela. Nas imagens da câmera de segurança da delegacia, Silvana é vista tentando deixar o local. Primeiro de carro. Até este momento, ela era considerada uma mãe em desespero devido ao desaparecimento de Carol. Ela é impedida por familiares e retorna para dentro da delegacia. Minutos depois, Silvana sai a pé. Esta é a última imagem registrada dela fugindo pela rua lateral da delegacia. Simplesmente, após o término do registro, sem conversar mais com nenhum dos policiais, ela saiu sem dar maiores explicações. Com isso, eles passaram também a fazer buscas e se concentraram na casa. O quarto onde a Carol estava, estava trancado, aí nós batíamos na porta e diziam Silvana se abraçou, ela não desmaiou por causa da batida do carro. Não, dona Nida, esse quarto aí, ninguém entra aí faz tempo, isso aí só tem tranqueira. Carol foi encontrada pela polícia após o sumiço de Silvana, sem vida e escondida dentro de uma caixa de brinquedos, em um quartinho nos fundos da casa onde vivia com a mãe. Um bilhete deixado por Silvana no local do crime dizia Esse é o teu presente de Natal. Ciúmes? Raiva? O pai de Carol acredita que a mensagem possa ter sido deixada a ele, mas sem certezas. E se ela aparecesse hoje, por exemplo, e o senhor tivesse a oportunidade de olhar para ela e falar alguma coisa, o que o senhor acha que o senhor falaria? Saber o porquê que ela fez isso. Porque não tinha necessidade nenhuma, não precisava. Acho que assim, por mais que a gente tivesse separado e tal, e ela não teve o porquê, ainda mais uma mãe que fazia isso, né? Procuramos a família de Silvana, que se manifestou através de mensagem por aplicativo de celular. Nós da família da Silvana não temos notícias dela desde o ocorrido. Não passamos um dia sem nos perguntar o porquê e para onde ela pode ter ido. Se está viva ou se está morta, nós não sabemos. Estamos há quase sete anos, vivendo com essa triste lembrança e sem resposta. Na ficha da Interpol, os detalhes sobre Silvana. 54 anos, nascida no dia 13 de outubro de 1966, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Olhos castanhos, 1,65m de altura. Para o pai, para a nona, como costumava chamar carinhosamente a avó, fica a saudade de Carol. Aquele corpinho que eu peguei tanto, que eu beijei tanto, que eu dancei tanto com ela no colo para fazer dormir, está lá dentro. Não é que seja assim, não é questão de emocional, não tem, mas assim, ó, é uma menina perfeita, assim, ó, não tem, não é que muito, muito demais, sabe? Não tem, não tem, não tem.